Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. Está recebendo, com muito prazer, o colega jornalista, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e diretor do Grupo em Foque de Comunicação, Humberto Chalube, que vai comentar o momento político eleitoral em Santos, acho que são as vésperas das eleições municipais de 2 de outubro. E nesse sentido, professor Chalube, eu gostaria de começar essa entrevista questionando a respeito dos últimos números da pesquisa do Grupo em Foque de Comunicação, publicada na última edição do semanário Boc News, mostrando que continua o franco favoritismo do candidato Paulo Alexandre Barbosa no sentido da reeleição. O senhor acredita que nesses últimos dias antes da eleição pode haver alguma alteração, alguma mudança nesse cenário? Obrigado pela presença, professor. Obrigado, Chico. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu creio que a pesquisa, é bom que se ressalte, sempre é um retrato do momento. Então sempre pode acontecer alguma coisa, sempre pode haver uma mudança. Mas em se tratando desse caso, a exceção que ocorra algum fato que venha realmente ser um fato perturbador aí, que possa abalar alguma questão que envolva o atual prefeito, eu acho que dificilmente vai se reverter o quadro, até porque tem um dado dessa pesquisa muito interessante, que é a pergunta que se faz a respeito da decisão do voto. Se a pessoa está realmente decidida, a gente vê que existe realmente uma consolidação dessa tendência, em que a maioria, ela se definiu e está definida, não pretende mudar. É quase 70%. Quase 70%. E a outra questão também importante é que todos querem que a eleição acabe no primeiro turno, a maioria, a grande maioria também aposta nisso. Então eu acho que além dos dados, a vantagem que ele tem e essa confirmação que a gente pode absorver desses números outros, eu acho que a exceção que ocorra um fato muito relevante pode ser difícil. Eu acho que uma mudança muito significativa. É importante lembrar que o prefeito Paulo Alexandre tem, tendo intenções de voto na pesquisa estimulada, quase 59% dessas intenções. É um número realmente... E vem se mantendo, porque no anterior tinha um pouco mais, 60%. Eu acho que é uma conjugação de vários fatores, né, Chico? Eu acho que assim, é pelo fato dele estar também como prefeito, ter o maior tempo de televisão também, isso ajudou bastante. E também, de certa forma, os candidatos que se apresentam como oposição relativamente são estreantes na política, né? Nós temos a maioria dos candidatos, quer dizer, praticamente... É talvez a exceção do vereador Marcelo Del Bosco que tem mandato. Mas que nunca foi candidato a prefeito também, né? Então todos os outros são estreantes, são debutantes. Nem mandatos tem, né? É, nem mandatos tem. Então, eu acho que isso também acaba favorecendo o Paulo Alexandre Barbosa, porque além dele ser prefeito, ele já tem toda uma trajetória. Já disputou várias eleições, tem um nome consolidado, você votando ou não, mas ele é uma pessoa que é pública, conhecida, e já está com o maior tempo de televisão. Então, eu acho que essa conjugação de fatores favoreceu amplamente a candidatura dele. Em tese, professor Saulo, nós temos sete candidatos de oposição. Sim. Há alguma receita para a oposição? O que os candidatos de oposição podem fazer nesses últimos dias, no sentido de tentar reverter esse cenário? Olha, eu creio que vai ser difícil, né, Chico? Porque, além das restrições impostas pela organização litoral, que diz respeito à questão do financiamento das campanhas, que limitou a vinda de recursos, né? Já era difícil, quer dizer, ficou muito pior. Quer dizer, os candidatos estão sem recurso e com as restrições da propaganda, que nós tivemos também, então, acho que assim... Pouco tempo de televisão, né? O debate pode funcionar, porque tivemos um debate recente. O debate pode funcionar, pode funcionar, mas eu não sei se vai ser determinante. Ele pode até, algum candidato, ter sido favorecido pelo debate, na medida que ele consegue se apresentar com um tempo um pouco maior, e as pessoas começam a observá-lo de uma outra forma. Mas, de maneira geral, nesse contexto, faltando uma semana, é muito difícil reverter esse quadro, né? Até porque eu acho que essa possibilidade que se criou com a legislação litoral alterada, ela vai forçar que as pessoas realmente tenham um trabalho político, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Que, apesar das restrições de campanha, favorece aquela pessoa que realmente tem um trabalho na comunidade, que tem uma presença dentro de algum segmento da população, que tem uma representatividade. Então, o que a gente via no passado, que, por exemplo, quem detinha um poder econômico muito grande, chegava na eleição, se apresentava com uma campanha monumental, né? Já estava rios de dinheiro aí, e apresentava, e acabava até tendo sucesso, mas eram pessoas, às vezes, que não têm nenhuma representatividade, uma atuação cotidiana na comunidade. Então, eu acho que essa eleição vai forçar essa nova postura. Daqui por diante. É, daqui por diante. Porque se você quiser ser prefeito, quiser ser um vereador, você tem que ter um trabalho. Começar a trabalhar já para daqui a quatro anos. Exatamente. Porque não dá para chegar no dia da eleição, faltando um mês, se aproveitar no horário letral que é restrito, para tentar... Aproveitando esse gancho, professor Salu, das restrições, enfim, dessa nova legislação, como é que o senhor vê essa experiência com relação a essa nova campanha? Porque ainda é uma experiência. Com uma campanha menor, mais modesta, enfim. O senhor acha que isso vai vingar no Brasil, ou a tendência é nós voltarmos à situação anterior? Olha, eu sou da opinião de que eu não vejo problema nenhum em as empresas financiarem, desde que isso seja transparente e de forma clara. Isso me implique também num compromisso posterior. Na verdade, porque o que acontece? Eu acho que em todo lugar do mundo, a gente usa sempre como referência dos Estados Unidos, as campanhas são... A democracia já está mais consolidada, né? E lá é possível, quer dizer, lá não existe verba pública para os candidatos. Eles pagam as suas campanhas, as pessoas arrancam dinheiro abertamente e utilizam da melhor forma possível, desde que isso seja claro. Eu falo, olha, eu quero apoiar aquele candidato. Eu não vejo mal nenhum em a pessoa ter a sua preferência ou querer que aquele candidato ganhe em função do entendimento que ele tem, que aquilo seja melhor para a população, que aquilo seja melhor para a cidade onde ele vive. Agora, o que não dá para aceitar é que a gente notou com essa Lava Jato que está em curso, é que todas as relações estabeleceram com o financiamento de campanha, essas empresas, de alguma maneira, acabaram sendo favorecidas com a eleição daquele candidato que... É a contrapartida. Foi uma contrapartida. E as empresas, sabiamente, que são empresas que visam lucro, o que elas fazem? Elas acabam apostando em todos os candidatos. É uma coisa que você ir lá no hipódromo, assistir uma corrida de cavalo, e apostar em todos os cavalos. Não vai ganhar. Então, você sempre vai ganhar. Então, o que a gente acho que deveria amadurecer é que se eu quero investir em alguém, não importa o valor que eu queira dispor para investir, a gente tem que fiscalizar depois esse comprometimento. Até onde vai esse comprometimento? Agora, de maneira geral, eu vejo que isso acho que foi um impeditivo para que a gente pudesse ter mais ciência. Uma campanha. O senhor acha que esse modelo de campanha acaba favorecendo aquele que já tem mandato, aquele que já é conhecido, enfim? Com certeza. Que é aquilo que nós estávamos conversando. Que essa pessoa que já tem o mandato, ela já tem uma base eleitoral. Ela já criou um espectro de pessoas que estão trabalhando com ela, ou que foram favorecidas pelo trabalho dela de alguma forma, ou que estão querendo que ela continue justamente para manter o status quo que eles adquiriram. Então, essa pessoa, ela leva vantagem em relação às outras, né? A não ser que ela fosse negligente ao longo do seu mandato e acabou não tendo essa atuação na comunidade. Então, eu quero crer que a gente vai ter isso agora nas urnas, é comprovado nas urnas, é que esses candidatos que realmente, de alguma forma, tiveram um trabalho permanente junto a alguns segmentos da sociedade, eles vão ter um resultado mais favorável do que aqueles que não tiveram. A exceção é feita àqueles candidatos que agora estão em algum partido, modificaram e não vão conseguir ter um coeficiente eleitoral, que a conjugação impeça isso. Mas a maioria, eu acho que vai ser, assim, uma reprodução do que nós temos. Essa será a tendência na Câmara Municipal de Santos, por exemplo. Nós temos 21 cadeiras na Câmara de Santos. Muito bem. Dessas 21 cadeiras, quatro delas serão renovadas naturalmente, porque ou são candidatos a vice-prefeito ou a prefeita, então desistiram da vida pública. Pelo menos quatro, o que representaria já uma renovação da ordem de 20%. Sim, sim. Agora, o senhor acha que essa renovação pode ser maior? Ou, em razão dessas restrições, nós vamos ficar por aí mesmo, nesses 20%? Eu acho que a renovação, no que diz respeito, a troca de quem está lá, eu acho que vai ser mais difícil. Eu acho que quem deixou a Câmara, vai ser a vaga a ser ocupada, às vezes nem por renovação. Nós vamos se ocupar por dois vereadores que estão concorrendo. A gente está vendo isso. Então, é que nem eu falei, eu acho que o que vai acontecer é que a tendência é que quem está, fique, porque tem já esse trabalho consolidado junto, que sai na frente. Então é difícil um candidato que está chegando agora, que não tem recurso, ou que não tem um trabalho em algum segmento específico, uma participação efetiva na comunidade, ele ter sucesso, porque ele não teve tempo de exposição suficiente, ele não vai ter tempo. A boca de urna já se viu, que não é um fator como era determinante, as pessoas estão mais conscientes. E todo esse quadro que se criou também, em função da corrupção, do Lava Jato, acho que deixou o eleitor um pouco, acho que nós vamos ter muito voto branco e nulo, e abstenção esse ano, acho que vai ser... Desestímulo do cidadão, político e tal. Ele não está se identificando com os candidatos, acho que, além da... Não se é um cansaço, né? Acho que ele não está no mérito na questão da qualidade, não dos candidatos, mas acho que está tendo pouca identificação e pouco interesse da população. Eu acho que, reforçando isso que o senhor está dizendo, o senhor falou, a própria pesquisa da Enfoque, publicada, a última pesquisa da Enfoque, publicada na última semana, pelo semanário Boc News, mostra na pesquisa para vereadores, que aliás, vale aqui um registro, viu, professor? É uma pesquisa dificílima de ser feita, porque são dezenas de candidatos à vereança, e é difícil. E isso mostra, e a pesquisa mostra que o número de indecisos chega a 85 mil eleitores em Santos, professor. Sim, sim. É justamente isso que eu falo. Não tenho tempo de exposição. Quer dizer, a política, nós temos que entender que a política tem que ser uma prática cotidiana. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas não participam nem em reunião de condomínio para eleger o síndico. Como é que a gente vai discutir democracia no Brasil se a gente não tiver uma cultura participativa? Então, nós vamos sempre estar discutindo isso e vai passar a eleição e vai ser a mesma discussão que a gente deu margem para que isso acontecesse. Eu acho que a gente não se entendeu que a democracia implica na participação do eleitor, não só no momento do voto, mas no acompanhamento do trabalho daquele de quem ele elegeu. Se você fizer uma pergunta para os eleitores de Santos, talvez o mesmo percentual se dê e falasse, quem você votou na última eleição? Provavelmente pouca gente vai se lembrar. E não foi um acompanhamento. Então, o que a gente nota é que houve alguns candidatos que se valeram das redes sociais, outros que têm um trabalho já consolidado nas suas comunidades. esses realmente vão ter um... E a gente observa, pela pesquisa do Boc News, que a maioria dos candidatos à vereança listados nas primeiras colocações são vereadores ou figuras de grande projeção na cidade. Exatamente. Porque já tem um trabalho e as pessoas... Bom, você chega naquela conclusão, eu vou ter que eleger alguém. Eu não tenho... Tem que votar em alguém. Eu não tenho conhecimento específico sobre nenhum novo candidato ou nenhum dos novos candidatos me atraiu. Eu vou acabar votando naquele que eu acho que fez alguma coisa, que já está lá, ou que eu já votei no passado. Então, a renovação, nesse ponto de vista, assim, em função deste desinteresse do eleitor, que a gente tem que reconhecer também esse desinteresse, eu acho que dificilmente o quadro vai ser alterado de uma forma significativa. Nós vamos ter a repetição aí dos provavelmente de 80% da venda vão estar a permanecer, vão voltar ao legislativo. Até porque essa conta do coeficiente eleitoral é um pouco entendida, né, Chico? Acho que essa é uma questão também... E há um detalhe desta feita, né, professor Chaloudi? Porque agora o candidato terá que ter pelo menos, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Então, digamos, se o quociente for o mesmo da última eleição, da ordem de 11, 12 mil votos, quer dizer, o candidato pelo menos será que ter 1.200 votos, 1.100 para poder se eleger? Com menos não consegue. Eu acho que até é uma medida salutar, né? Porque senão a gente teve exemplos aí recentes, né? Pessoas com 10 mil votos sendo eleitos de deputado federal. Na época do Enés ainda teve um candidato que teve 100 votos. 100 votos. E foi eleito, o Enés, foi deputado federal. Então, não é verdade? Então, acho que assim, é uma questão de amadurecimento. É verdadeiramente um absurdo. É, eu creio que quando se fala da participação do eleitor, eu acho que nessa cobrança, a gente tem discutido muito a questão da reforma política. Mas fica só na conversa. Se não houver uma pressão da sociedade... Não avança, né? Não avança. Você acha que quem está lá vai querer mudar alguma coisa com as benesses que tem? Não é verdade? É por isso que a reforma política tem que ser feita por uma constituinte exclusiva. Exatamente. Não pode ser feita pelo próprio Congresso. Exatamente. E vai chegar nessa eleição, vai se discutir isso outra vez. Vai se pedir de novo. Os perdedores vão entrar nessa conversa. Então, nós vamos ficar mais quatro anos e daqui a pouco, dois anos, teremos eleições presidenciais outra vez. E vai se discutir outra vez. E é assim... Agora, M. Chalú, isso remete também à discussão regional. Nós estamos na região metropolitana da Baixada Santista e em Santos, se nós temos de um lado um franco-favoritismo de um candidato, no caso o prefeito, pelas pesquisas, enfim, a tendência é essa, em outras cidades da nossa região, como Guarujá, como Cubatão, como São Vicente, enfim, a eleição está mais equilibrada, até mesmo acirrada. E provavelmente, em algumas dessas cidades, nós teremos segundo turno. Sim, eu acredito que as duas cidades que a gente disputa vai ser mais fortes vai ser Guarujá e São Vicente. E Cubatão, em função de que a própria prefeita já não pode mais se candidatar. No caso de Praia Grande, eu vejo que o Mourão provavelmente vai ser eleito. Agora, em São Vicente, Guarujá e Cubatão... Onde os prefeitos não podem ser candidatos à reeleição ou não querem, como é o caso do Bibi. No caso de Cubatão, há uma grande rejeição em questão das esquerdas. Acho que já está ficando bem evidente isso. No caso de São Vicente, até um fato inédito. Raramente o prefeito... Não, acho que tem candidato em posição, né? Não, e raramente um prefeito que está no poder com a possibilidade de reeleição abre mão disso. Acho que em São Vicente é um caso inédito. É verdade. E vai abrir essa margem de disputa. É interessante, porque assim como São Paulo está acontecendo também, que está tendo uma variação em função disso. Mas lá o prefeito é candidato. Em São Vicente o prefeito nem se dispôs a concorrer. E também não lançou candidato. Então, em São Vicente nós temos um cenário muito interessante que são todos os candidatos de oposição. E em São Vicente nós temos um fato novo que a própria reeleção do Bili, do prefeito Bili, já foi uma reeleção meio extemporânea, porque foi uma coisa inesperada. Inesperada, sim. Então, eu acho que essa eleição lá em São Vicente está bem aberta. Está aberta. Está muito aberta. Então, eu acho que vai ter segundo turno. O mesmo eu acho que em Guarujá. Porque em Guarujá está em um cenário de muitos candidatos. Acho que são 10 ou 11 candidatos. Enfim. E não há nenhum grande favorito. A prefeita não pode ser candidata à reeleição. Lançou um candidato e as pesquisas estão mostrando que os candidatos de oposição estão na frente. É importante ressaltar que as pessoas, a gente tem que observar assim, não elegem o melhor candidato, o Bú, eles vão observar o menos ruim. Então, acho que nós temos votado assim acho que é um processo da própria democracia. Você vai por exclusão. Por exclusão. Não é tanto por convicção. Está faltando aquele candidato que a gente possa ter a convicção de falar vou votar nessa pessoa ou vou defender a ideologia da pessoa porque acredita as propostas. Então, o pessoal está assim, vou observar esse aqui não voto nesse por causa disso, 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 não voto naquilo por causa disso, disso, disso e chega naquela conclusão que fala assim, olha, restou, isso é o que me resta. Isso é o que me resta. E aí pode ser que venha, até como o senhor disse, de repente tenhamos muito voto nulo, muito voto em branco. Exatamente. Ou a mesma abstenção. Tem muita gente que não vai votar, a multa é irrisória. Exatamente. Não tem aquela empolgação que nós tínhamos no passado. O passado de querer votar. Houve uma descrença muito grande em relação a toda a categoria política. Eu acho que são poucos políticos hoje que a gente pode falar, não, esse político realmente pode me representar ou tem, né, todos eles de alguma forma estão contaminados por esse processo de corrupção, esse estado de coisas que está no Brasil. É um cenário difícil e as pessoas se desinteressam. Mesmo em Santos nós temos um grande contingente de eleitores com mais de 70 anos que não estão obrigados a votar. Exatamente. E muita gente, e o Santista sempre quis participar, votar, e agora dessa feita muita gente está dizendo, não preciso votar, então nem vou votar. Porque não empolgou a campanha, não empolgou e também por essas restrições todas e por essa falta também de... E a falta de uma disputa mais equilibrada também, né, professor? Exatamente. E de repente não há uma disputa que o seu voto, você se sente participante porque o meu voto pode ser decisivo, então eu vou votar. Também, né, Chico, eu acho que se... Antes nós tínhamos assim uma conjugação de forças políticas, né? Sim. Eu acho que essas forças políticas de certa forma se dispersaram. Então a pessoa às vezes era candidato representando um segmento, um conjunto de pessoas que eram... que giravam em torno disso. A gente teve isso muito caracterizado principalmente em relação às disputas que se estabeleciam entre a direita e a esquerda. A esquerda, é verdade. Então isso praticamente agora com a queda das esquerdas, vamos chamar assim, né? Em São Paulo parece que a esquerda não tem mais opção, né? É, quer dizer, você não tem mais a polarização. Então acho que mudou o perfil até da disputa eleitoral. Então hoje se busca mais as propostas, né? A questão ideológica foi deixada totalmente à parte. E faz com que a pessoa vote por exclusão. Exatamente. Isso é isso. Professor, nós estamos chegando ao final, passa muito rápido. Eu queria... O Grupo Enfoque fará uma nova pesquisa. É, nós estaremos com uma pesquisa na Boca de Una, vamos chamar assim, né? A gente... Que vai sair no sábado, véspera da eleição. Dia 1º, portanto... É, teremos que resultar... Edição do Semanário Boca e News com os últimos números da pesquisa do Grupo Enfoque. Aliás, tem uma tradição de acerto considerável e respeitável. É, eu costumo dizer que a melhor pesquisa é da urna, mas a gente, ao longo da história, tem provado que a tendência que aparece na pesquisa tem se confirmado nas urnas, até em função da metodologia que a gente vê aperfeiçoando. Pode acontecer o fenômeno? Pode, mas eu acho que a tendência, a gente tem sempre que falar que a pesquisa é uma tendência de momento e o registro do momento que pode se alterar, mas é uma tendência que se continuar dentro desse plano vai se confirmar exatamente. E será uma pesquisa para a Prefeitura de Santos e também para a Câmara Municipal de Santos. Para a Câmara Municipal. Tem uma tradição. Cumprindo aí a tradição do Grupo Enfoque e do Semanário Boca e News que toda véspera de eleição vem com uma pesquisa que é muito aguardada, esperada por todo o meio político. Até porque, Chico, é a nossa forma também de ter uma defesa. Porque durante todo esse período quem está atrás normalmente critica porque diz que as pesquisas são fáceis, que é manipulada, que está a serviço de alguma coisa. Então a gente aproveita esse momento para confirmar, mostrar que comparar os dados da urna com o que está acontecendo realmente vai poder se defender também. E no caso do Grupo Enfoque que tem acontecido repetidamente do índice de acerto é elevadíssimo. Que a culpa não é nossa. A culpa não é nossa, não é verdade? É verdade. Professor Chalume, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe que somos limitados pelo tempo. Gostaria de agradecer muito aqui a sua presença no Jornal Enfoque mais uma vez. Obrigado. Deixar aí uns 30 segundos para os seus expedidos e considerações. Eu quero agradecer mais uma vez a participação. Espero que o eleitor tenha consciência de ir para as urnas realmente, mesmo com essa questão de ela ir escolher o menos ruim, mas que ele acompanhe. Acho que nós temos que adotar uma nova postura. Não adianta a gente ficar só reclamando também, as pessoas reclamam, reclamam, mas nós temos que participar. Participar. E participar começa na reunião de condomínio. Já é um bom começo. É um bom começo. Agradeço muito a presença do Chalube e principalmente de vocês, internautas, amigos que nos acompanham aqui no Jornal Enfoque. Agradeço muito a atenção e carinho. Estaremos de volta na próxima semana em mais uma edição do Jornal Enfoque. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal Enfoque. 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 Obrigado.